Gerar emprego não é um ato de vontade. Gerar emprego é um esforço de você transformar no plano econômico, sobretudo, a realidade. E você precisa crescer. A geração de emprego é fruto de uma política econômica que tenha compromissos com alguns fundamentos macroeconômicos que geram confiança, gera segurança, gera estabilidade para que o investidor tenha o ânimo de fazer os seus investimentos e o investimento é a fonte do crescimento e a geração de emprego decorre daí.